Música Olá, hoje o programa trata da questão indígena no Brasil. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a atual população indígena no país é de aproximadamente 345 mil indivíduos, representando 0,2% da população brasileira. Esse dado considera apenas aqueles que vivem em aldeias. Há, no entanto, estimativas de que existam 191 mil pessoas vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. E para falar mais sobre a situação desses indígenas, estão aqui no estúdio do Conexões o professor Simvaldo Arrucá, que é da Rede Estadual de Educação. Olá, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou feliz aqui com vocês. E também contamos com o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI na cidade de Goiás. Olá, muito obrigada pela presença. Não agradeço o convite. Estou aqui à disposição para colocar as coisas melhores possíveis. Ok. Bom, e antes de você começar a ver esse debate, você assiste agora a uma matéria que fala um pouco sobre o curso de licenciatura intercultural, que é oferecido pela Universidade Federal de Goiás e também o trabalho dos professores nas aldeias. Ser educadora na aldeia Carretão, comunidade tapuia do estado de Goiás, é hoje uma realidade na vida de Silma. O sonho brotou com a construção da escola de educação básica do local. A nossa escola é um sonho. Foi um sonho conquistado. Tanto para nós, quanto para os nossos avós que já se foram. Na visão da comunidade, é importante ter ali professores indígenas, pois na prática eles percebem uma educação mais voltada para a diversidade. Na escola do branco, você só aprende o que é mais direcionado ao branco. Na escola indígena, você aprende muito sobre a cultura, sobre o passado e sobre o presente. Assim como Silma, Adriana fez licenciatura intercultural na Universidade Federal de Goiás, atuação de educadora que vai muito além da sala de aula. O meu papel é incentivar que eles estudem e voltem para ajudar a comunidade. Porque assim, só o terceiro ano é muito pouco, mas que eles se conscientizem que eles precisam ir mais além. A região Tocantins-Araguaia é composta por etnias Tapirapé, Guajajara, Guarani, Tapuia, Carajá, Carajá-Xambioá, Xerente, Craô, Apinagé, Canela, Cricati, Gavião e Chavante. Treze povos indígenas que têm professores formados e em formação na licenciatura intercultural da UFG. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação que seja de fato voltada para a diversidade, porque virou emblema, a diversidade virou emblema na cidade, na área rural. É um discurso que está na moda, é uma grife pedagógica, uma grife pedagógica que não tem muito resultado. Porque o modelo da não-diversidade vem para trabalhar a diversidade e a diversidade entra como ilustração. Então, para evitar isso, nós propusemos uma licenciatura que fosse construída em parceria com o professor indígena. De acordo com o MEC, os programas deste tipo de formação nasceram de reivindicações do próprio movimento indígena. Estima-se que mais de 90% dos educadores nas aldeias do Brasil já sejam indígenas. Vamos ter dois tipos de professoras e professores. O professor que não é desses grupos, que tem que estar atento e atenta a essas realidades. E isso demanda das licenciaturas colocar a diferença e a diversidade como um tema que permeia os custos de licenciatura. E o professor, a professora que vem de dentro desses grupos, que ele em si traz a diferença, traz essa realidade. Que traz os seus saberes, mas também precisa agregar conhecimentos ditos universais. Então, é formar esse duplo sujeito de dentro e de fora para essa realidade que está em toda parte do país. No estado de Goiás, dos 17 professores que atuam nas duas escolas em aldeias, 11 são indígenas. No Maranhão, existem 286 escolas com 954 professores, sendo que mais da metade são indígenas. No Mato Grosso, nas 67 escolas, atuam 687 professores indígenas e não indígenas. É o mesmo caso do Tocantins com 300 professores nas 91 escolas indígenas. Silma, a professora do início dessa reportagem, acredita que muito mais que aprender matemática, biologia ou português, os alunos da escola indígena que ela trabalha têm aprendido outras lições. O nosso povo foi muito discriminado aqui na redondeza e tudo. Teve um tempo que os jovens não queriam se assumir e ser tapuio. Então, eu acho que a escola, ela trouxe essa autoafirmação da identidade. Porque a partir da escola, os jovens, os adolescentes começaram a se autoafirmar enquanto tapuia. Bom, a gente acabou de ver a matéria sobre a licenciatura intercultural, sobre os professores nas aldeias. Simvaldo, você como professor, como indígena, como é que avalia essa mudança no ensino em que o professor, ele faz parte da comunidade, ele pode também auxiliar nessa autoafirmação, auxiliar na melhoria da qualidade de vida desse local em que ele trabalha? É, igual a professora Silma disse, a intercultural trouxe uma força do resgate da cultura, de apropriar da sua identidade, porque ela disse no anterior que muitos tapuias deixavam de ser tapuia. E a intercultural fez com que eles se identificassem como indígenas, como tapuia, e que é um outro povo diferente, faz parte dessa diferença. Então, a escola trabalha isso, nós temos que ser diferentes. Ser diferente não é só os traços físicos, é a cultura mesmo. Então, eu acho que isso aí mudou muito nas escolas indígenas. E como é que é na sua comunidade também? Na minha comunidade, por exemplo, tem mudado bastante, porque na nossa aldeia, as línguas são duas línguas. Nós temos o modo da fala da língua feminina e a língua da fala masculina. Então, há essas diferenças. Então, eu acho que a sociedade envolvente tem que entender esses conhecimentos, essas diferenças. E o que a gente fala muito sobre a diferença e a diversidade é essa diferença que existe dentro da própria cultura. Eu acho menos assim... Eu vejo que as pessoas não valorizam essa questão. Já nós que vivemos, valorizamos a nossa identidade, a nossa cultura. Por isso que dentro da intercultural, nós aprendemos o conhecimento do inter, que é você conhecer o outro e, ao mesmo tempo, o outro conhecer a minha cultura. E já temos dentro da nossa cultura que é o intra. Só eu conheço. E dentro dessa intracultural, o que eu vou apresentar na escola? Às vezes, tem coisas que eu não posso trabalhar na escola. Só dentro da convivência na sociedade. Então, essas coisas, a gente tem que estar focado para esse lado. Então, acho que a gente aprendeu mais essas questões. Genaro, falando um pouquinho mais ampliado, Como é que você avalia a situação indígena aqui em Goiás? A FUNAI tem conseguido proteger esses povos e também manter essa diversidade, auxiliar na manutenção da cultura, na preservação dessas etnias aqui no Estado? Sim, a FUNAI tem procurado fazer o papel dela. E a gente também, em termos de acompanhamento, eu acompanho, vendo aqui a professora Silma, no Carretão, a gente acompanhou essa luta, principalmente eu, que antes de... sou da FUNAI, como médico veterinário. Eu acompanho essa aldeia há mais de 20 anos. E eu vi a luta deles para chegar a isso. Hoje a gente se sente satisfeito, às vezes, nas formaturas, nas defesas dos trabalhos, que vai também... os professores daqui da universidade vão até a aldeia, que é muito importante a saída, porque dificulta também para que eles venham até aqui. Então, hoje, a satisfação minha, como FUNAI, como servidor da FUNAI, é ver, próprio Carretão, esses professores que se formaram, e hoje eles têm a satisfação de não ter na escola nenhum professor branco, branco, e sim todos indígenas, onde os alunos se sentem satisfeitos. É outra maneira de entender, porque eles próprios vão entender eles mesmos. Então, isso... a gente, quando vê uma professora igual a Silma, a Adriana, todos esses que são... um é diretor, depois passa o outro a ser diretor, quer dizer, eles comandam a escola, né? E, como ela falou aí, tinha vergonha de ser indígena por ser... ficar naquela região, e hoje a própria escola, os próprios professores, nas cidades onde faz apresentações, agora mesmo estão convidados para vários lugares, né? Então, isso é um resultado do estudo, do acompanhamento que teve, né? Também a FUNAI com as suas dificuldades, mas apoiando naquela época mais difícil, esses índios iam para uma cidadezinha lá vizinha, com chuva, carros inadequados, né? Para transportá-los, mas hoje eles são os vencedores, né? É isso que a gente fica satisfeito em ver, todos eles. Bom, a gente continua esse debate no próximo bloco, vamos falar sobre outras questões também, além da educação intercultural, como as questões de demarcação de terra e outros assuntos envolvendo a comunidade indígena do Brasil. Não saia daí!